Lilian aproveitou o dia de folga para se vacinar, apesar de ainda não ser aquela dose que está todo mundo ansioso para receber. Prevenção não quer demais, né? A gente tem que ter esse cuidado. Ela tem 30 anos e está longe de se vacinar contra a Covid-19, mas garantiu pelo menos a proteção contra a H1N1. A vacina da gripe atualizada com as novas cepas já está disponível nas clínicas privadas. A procura tem sido grande. Pesquisa feita pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que quem se imunizou contra a gripe tem 24% menos chances de testar positivo para a Covid-19. Algumas vacinas já vêm se questionando se ela não tem essa capacidade de deixar o seu sistema imunológico mais ativo para se defender contra outras infecções. Isso já foi levantado a questão da BCG, tem estudo em andamento da vacina BCG, já foi da tripse viral, tem um trabalho de Santa Catarina interessante sobre isso que já fizeram. E agora também questionado a vacina da gripe. Então você ainda tem um, vamos dizer, um ganho a mais. Na pior das hipóteses, você está protegendo contra a gripe. E se realmente diminuir em 24%, é um ganho muito bom. O médico infectologista também explica que a vacina ajuda no diagnóstico de pacientes, já que tanto a gripe quanto a Covid possuem sintomas parecidos. Depois de um ano de pandemia, é lógico que está um pouco mais fácil, os médicos estão mais habituados. Mas no início das doenças, febre, sintomas grispais, sintoma inespecífico. Se eu pegar todos os pacientes que eu atendi hoje, no início o sintoma é esse. Primeira pergunta que eu faço para que a pessoa não questione, uma das perguntas, né? Você vacinou para a gripe? Se ela vacinou para a gripe, facilita até o diagnóstico. No Sistema Único de Saúde, a campanha de vacinação também está quase começando. A previsão no dia 12 de abril. Como os idosos atualmente estão se vacinando contra a Covid-19, e é preciso esperar pelo menos duas semanas entre uma vacina e outra, dessa vez a campanha vai começar por outros grupos prioritários. São eles, grávidas, indígenas, mulheres que deram à luz, trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a seis anos de idade. A vacina da influenza, ela vem para auxiliar e também até para ajudar na questão da sobrecarga dos serviços de saúde, uma vez que diminui a procura de pessoas doentes acometidas por esses outros vírus respiratórios, e ajuda também no diagnóstico diferencial.